Pessoal, o Brasil aderiu à ideia do imposto mínimo global. Vamos entender o que é isso daí, quais as consequências negativas disso. Só tem consequência negativa, mas pelo menos aqui para o Brasil não faz tanta diferença assim. Vamos entender esse assunto. E, finalmente, vamos falar sobre a preocupação com países que são muito amigos de empresas muito liberais e coisa e tal, mas que depois viram uma armadilha. Vamos entender esse problema da Estônia também, aproveitar esse embalo. Essa notícia foi sugerida por Moreno Suado da Cor do Pecado, Gato a Jato do Ancapistão, Faca Bomba Tiro e Eder Senna. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o imposto global, vocês sabem, é aquela iniciativa feita pela Janet Yellen, lá dos americanos. Eles querem fazer impostos globais porque os Estados Unidos, que aderir ao MMT, quer controlar a inflação dele via impostos. Então, eles precisam ter impostos mais efetivos, que eles não têm hoje. Quando eles aumentam os impostos, as empresas saem dos Estados Unidos. Então, qual que é a ideia deles? Eles criaram um imposto global mínimo corporativo. Qual que é a ideia? A ideia é que os países devem cobrar, no mínimo, 15% de impostos de grandes corporações, acima de não sei quantos bilhões de faturamento. Veja, essa coisa, se você parar para pensar, vão ser uma meia dúzia só de empresas que seriam afetadas por esse imposto. Eu não sei qual é exatamente o número aqui, mas é um número muito pequeno. Mas não se iludam com isso. A ideia é que eles estão criando um negócio novo. Vão criar um imposto global. E, por enquanto, vai afetar poucas empresas? Está ótimo, não tem problema. Depois que entrou a cabecinha, meu amigo, imposto não tem ombro. Depois vai o resto. Aí você já viu, né? No final das contas, eles falam esse negócio e... Para começar, para colocar o imposto ali. Depois eles vão aumentando, vão baixando o nível e vão aumentando a alíquota. Por que para o Brasil não faz diferença? Eu já tinha falado que o Brasil iria aderir a esse negócio. Para o Brasil não faz diferença por um motivo muito simples. O Brasil já cobra muito mais do que isso de imposto. O imposto de empresa aqui no Brasil já é muito mais de 15%. Então não faz diferença para ele ter um imposto mínimo de 15%. Na verdade, ajuda o Brasil. Porque vai levar outros países a também aumentar o nível de imposto. E, no final das contas, deixa de ser tão ruim ter uma empresa no Brasil, porque os impostos aqui são muito altos. O problema disso tudo, é como eu falei, é que é por enquanto. E o Brasil aderindo a esse negócio, fica mais difícil depois dele sair disso. E, bom, eles já conseguiram a adesão de 136 países. Aí você pode imaginar, poxa, mas vai ter países que não vai entrar nisso daí. Então as empresas vão fugir para esses países. Mas aí qual que é a ideia deles? A ideia é que esse acordo, os países que assinaram o acordo, agora quando comprarem produtos de países que não assinaram, que não têm o imposto mínimo, vão complementar o imposto, de forma que a empresa sempre acabe pagando o imposto em cima disso daí. Agora, olha que curioso. Pensa o seguinte. A empresa está, digamos, nas Ilhas Bahamas. E daí vendeu um livro para você aqui no Brasil. No meio do trajeto, das Bahamas para o Brasil, o governo brasileiro vai aumentar a taxa do livro para compensar esse imposto que não foi pago lá nas Bahamas de 15%. Isso deixa muito claro, no final das contas, quem é que vai pagar esse imposto. Eles falam isso daí. Não, imposto sobre grandes corporações. Não, o Google, a Apple, o Facebook, Amazon, Microsoft. Eles têm que pagar o fair share, eles têm que pagar a taxa adequada, né? Tem que pagar para... Sem o pessoal pensar que, na verdade, quem paga esse troço é o consumidor final. Quem vai pagar esse imposto mínimo global, você, eu, vai ser você. Vai ser quem consome esses produtos. Essas empresas vão ter dor de cabeça? Vão, porque elas vão ter que repassar esse imposto. Esse imposto vai aumentar o preço. Se aumenta o preço, diminui a procura. Então, no final das contas, prejudica essas empresas, sim. Imposto alto prejudica a empresa, mas quem paga o imposto é a pessoa que consome. No final das contas, é sempre assim. Isso não é um imposto sobre grandes corporações, como eles adoram colocar que não é imposto, sobre multinacionais. Não. Esse é um imposto sobre pessoas que compram produtos de multinacionais. Eu, você, todo mundo. Vai deixar todo mundo mais pobre no final das contas. É uma tragédia esse tipo de imposto. E, pior, o fato de imporem esse imposto até para países menores, isso mostra como o objetivo é pegar dinheiro mesmo. Não tem outro objetivo aí. O único objetivo desse imposto é aumentar a arrecadação. E por que isso? A gente está vendo os Estados Unidos aí cada vez com déficit maiores. Eles precisam de dinheiro. Precisam pegar dinheiro de algum lugar. Enfim, o risco que eles veem é esse dos países, das empresas fugirem para outros países. E isso é uma coisa que tem acontecido bastante. Inclusive, o Piketty, você sabe que o Piketty só fala merda, né? Ele sempre está errado. Mas aqui ele acertou. De fato, esse imposto vai favorecer os países ricos em detrimento dos países pobres. Porque é a mesma situação de sempre. O que acontece? O país mais pobre, a única chance que ele tem de atrair uma grande empresa é justamente cobrando menos imposto. E daí é o argumento que eles usam. É igual, por isso que eu falo que imposto, que salário mínimo prejudica o trabalhador. O trabalhador que não é qualificado, que não tem uma boa educação, que não tem uma coisa, um currículo digno de nota, a única vantagem que ele pode oferecer para alguém contratar ele é justamente cobrar barato. E aí o salário mínimo corta essa possibilidade. Ou seja, acaba impedindo pessoas de entrar no mercado de trabalho justamente porque tira a única arma que essas pessoas teriam para conquistar uma posição no mercado de trabalho. E aqui é a mesma coisa com os países. Segundo a Janet Yellen, não temos que acabar com essa corrida para baixo, não sei o que lá, essa busca cada vez menos imposto. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que eles não estão percebendo de ruim nessa história é que justamente a saída não é geográfica. Você mudar de um país para outro pode melhorar um pouco a situação atual, realmente você tem uma melhoria e coisa e tal, mas no final das contas a gente sabe que todo o país é uma gangue de criminosos que quer roubar você. Então você pode sair daqui, pode ir para Bahamas, pode ir para as Ilhas Virgens, pode ir para não sei aonde. Em todos esses lugares você vai acabar sendo taxado, vai acabar sendo roubado pelo governo local. Pode ser menos roubado, pode ser mais roubado. O caminho aqui, você está vendo, é em direção a um governo global. O que eles estão querendo fazer aqui é isso, é botar uma estrutura uniforme de imposto para abraçar todo mundo e você acabar com esse mercado de disputa entre países por impostos. O problema que eles não estão percebendo é que isso cria uma oportunidade muito grande para as atividades fora de países, atividades puramente cibernéticas, em locais que você não tem lei nenhuma. Deep Web, com criptografia, proteção e coisa e tal. Cada vez mais você tem essa possibilidade de fazer negócios ali e esse tipo de coisa continua não sendo atingido pelo imposto global deles. Repara o que eles estão fazendo. Eles estão tirando uma solução que havia, mas que ainda continuava sendo dentro de um Estado, ainda continuava sendo manipulada por um Estado e abrindo alternativa para a coisa ser totalmente escancarada, totalmente fora do controle deles. Não tenha dúvida, eu já falei para vocês, a solução não é o controle de mercado, não é mudar de um Estado para o outro, não é mudar de país, não é nada disso. É você se proteger do Estado, é você se afastar do Estado ao máximo que você puder. Os Estados não têm capacidade de lidar com isso. E quando eu falo que esse negócio de você mudar para outro país, buscar um país com menos imposto e coisa e tal, isso raramente resolve. Um caso que eu falo também sempre é das cidades privadas, que eles fazem aqueles propagandas. Eu acho legal a ideia, eu acho linda a ideia. Acho que vai funcionar? Não, não vai funcionar. É lógico que não vai funcionar. Eu falei sobre isso nas cidades privadas que o pessoal está fazendo na América Central. Eles vão criar a cidade privada ali, paga pouco imposto. Tem um acordo com o governo que deixa pagar pouco imposto. O que vai acontecer com o tempo? Aquele lugar vai começar a ficar rico, um monte de empresas se mudando para lá porque tem pouco imposto. Começa a ficar rico, bacana, legal, coisa e tal. Cria-se a situação ideal para um candidato de oposição criar uma campanha política dizendo, olha só, eu se ganhar, eu vou cobrar imposto daquele pessoal ali, que eles estão muito ricos, eles têm que pagar imposto para ajudar a gente aqui no resto do país. Aquela cidade privada tem que aumentar os impostos para ajudar a gente. E adivinha, esse cara vai ganhar a eleição e vai fazer isso, e vai cobrar imposto do pessoal. Então você foi para uma armadilha. Olha a Estônia o que está acontecendo. Eles atraíram um monte de empresas tecnológicas e coisa e tal, eles têm um programa de você ir para lá e paga pouco imposto, e é fácil conseguir um passaporte para criar uma empresa lá na Estônia e coisa e tal. Olha que joia, não sei o que lá. Imediatamente agora o pessoal começa a olhar para aquilo ali e falar, é, esse pessoal está ganhando dinheiro aqui na Estônia, né? Olha que coisa, a gente podia tirar dinheiro desse pessoal. É o que eu falo, solução de Estado não resolve. Nenhum, todo Estado é uma sacanagem, é uma putaria. A solução é você fugir do Estado. Buscar um Estado melhor não existe essa possibilidade. Eu acho que eu não falei sobre a notícia da Estônia em si, né? Eles estão dizendo que eles querem agora revogar criptolicenses, licenças para empresas de criptomoedas que se mudaram para lá, né? A Estônia tinha uma legislação, ou tem ainda, né? Eles estão querendo mudar agora. Tem uma legislação que ajuda muito essas empresas, startups de criptomoedas e coisa e tal, cobra pouco imposto, permite que o pessoal faça as coisas lá. Então muita gente foi lá para a Estônia por conta disso, pagar pouco imposto, é fácil, não tem burocracia, coisa e tal. E agora eles estão começando a pensar em, olha só, acho que a gente tem que começar a regulamentar isso daí, né? Pô, esse pessoal está ganhando um dinheirão, né? Ele está falando aqui, pô, caramba, o pessoal está ganhando muito dinheiro, está tendo lavagem de dinheiro, não sei o que lá. O único objetivo deles é usar a licença da Estônia e pegar muito dinheiro, enquanto a Estônia não ganha nada com isso. Entendeu a lógica? Político é político, meu amigo. O cara vai querer te roubar, esquece esse troço de político. Não, vem aqui para o meu país, o meu país é super inimigável a libertários, é super gente boa aqui, a gente não cobra muito imposto não. Vai nessa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.